Fala rapaziada ligada aqui no canal, estamos aqui mais uma vez no estádio Nilton Santos onde o Botafogo venceu a equipe do Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0 vitória muito importante para o Botafogo, vindo uma sequência de 4 vitórias seguidas acabou sendo derrotada na última rodada, pegou o Lanterna em casa e hoje precisava vencer de qualquer jeito e essa vitória veio os 3 pontos somados na conta do Botafogo não foi uma partida maravilhosa do Botafogo, principalmente por conta do nosso adversário o Brasil de Pelotas talvez tenha sido a equipe mais frágil que eu assisti aqui no estádio Nilton Santos olha que o Botafogo já enfrentou algumas equipes ruins, mas o Brasil de Pelotas já mostrou muita fragilidade e mostrou porque hoje ele é o Lanterna da competição, uma equipe muito frágil, com muito pouco poder ofensivo marcação realmente muito complicada, um jogo realmente muito ruim do Brasil de Pelotas e o Botafogo não soube aproveitar muito bem esses espaços deixados pelo Brasil de Pelotas olha que foi bastante espaço, mas a equipe conseguiu fazer uma atuação defensivamente falando segura até por conta é claro do pouco poder ofensivo da equipe do Brasil de Pelotas mas foi uma atuação segura da equipe do Botafogo, o Botafogo praticamente não sofreu susto no jogo como tem sido, é verdade, nos últimos jogos aqui no estádio Nilton Santos a defesa do Botafogo vem atuando muito bem, vem atuando de forma muito segura e a gente pouco sofre sustos aqui no estádio e hoje mais uma vez, o Brasil de Pelotas pouquíssimo atacou bom rapaziada, voltando aqui, estava gravando ali para a gente não ter problema aqui com a luz do estádio eu voltei aqui, a gente falava que o Botafogo sofre poucas ameaças aqui no estádio Nilton Santos a zaga mais uma vez fez uma partida bem segura a gente pode destacar hoje sem dúvida alguma o Joel Carly fez uma partida segura, fez o gol da vitória o Rafael Navarro dando mais uma assistência na equipe o Luiz Oyama sendo um cara crucial no jogo do Botafogo é o cara que se apresenta, é o cara que distribui o jogo é um cara que conseguiu ali, numa bola que ele recebe achar o Pedro Castro na jogada de gol do Botafogo e o Oyama é um cara muito participativo, ele está sempre aparecendo, não se esconde do jogo vem sendo essa peça muito importante nesse estilo de jogo do Enderson e vem cada vez mais ganhando seu lugar primordial ali na equipe é uma peça já fundamental nessa equipe na frente ali, alguns jogadores deixando a desejar também hoje mas faltou aquele primorzinho, faltou o Botafogo caprichar um pouquinho mais e a gente não pode falar, é claro, da arbitragem, né? dois pênaltis não marcados, uma expulsão não dada vai apagar a luz, mas aqui está tudo certo uma expulsão não dada o jogo que o Botafogo faltou um pouco de efetividade mas poderia ter vencido por mais 1x0 ficou muito magrinho o jogo e muito barato para a equipe do Brasil de Pelotas poderia ter sido 2x0, sem nenhum tipo de exagero e esses gols poderiam ter sido originados dos pênaltis não marcados pela arbitragem a gente reclama da arbitragem quando o Botafogo porventura é prejudicado e perde o jogo e reclama também quando vence, né? porque foi altamente ridículo o que a gente viu aqui o Hugo no final do jogo sofreu uma cotovelada no supercílio o árbitro ignorou, não marcou pênalti, não marcou cartão vermelho o árbitro fez pouquíssimo caso aqui do jogo mas de qualquer forma, mesmo com a arbitragem prejudicando o Botafogo conseguiu vencer essa partida importante precisamos melhorar o retrospecto fora de casa dentro de casa o Botafogo tem sido um dos melhores mandantes dessa Série B e a próxima rodada o Botafogo enfrenta a equipe do Guarani jogo muito difícil, jogo muito complicado a equipe do Guarani é uma equipe que oscila bastante mas é uma equipe que tem qualidade é muito bem treinada pelo Daniel Paulista treinador de muita qualidade lá do Guarani e a gente tem esse desafio pela frente que é enfrentar o Guarani em Campinas quem sabe aí o Botafogo já conseguindo melhorar o seu retrospecto no fim desse primeiro turno da Série B já para caminhar para ir para o segundo turno pensando também em melhorar esse tipo de porcentagem de vitórias fora de casa dentro de casa a coisa está funcionando mas para a gente conseguir o acesso a gente também precisa conquistar as vitórias fora de casa então temos já aí um belíssimo desafio pela frente contra a equipe do Guarani bom, resultado importante vitória apagou, agora apagou vitória importante vitória muito fundamental para o Botafogo seguir nessa balada e que os adversários aconteçam aí um apagão geral nos adversários o Botafogo siga vencendo os seus jogos beleza rapaziada? do estádio Newton Santos apagado aqui é assim a gente é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair já sem luz aqui a gente encerra a nossa análise breve análise agradecendo a vocês que curtiram a live vocês que curtiram o papo pré-jogo com o Brownie Fogo aqui no canal o vídeo de pós-jogo se inscrevam no canal compartilhem sempre nos ajudem aí a crescer e cada vez mais estar presentes nas coberturas dos jogos do Botafogo aqui no Newton Santos e porventura também fora do estádio aqui do Botafogo fechado galera? tamo junto um abraço até a próxima valeu!